A Globo 90 é nossa 100. Jornal da Globo. Oferecimento, Paulo Odávio. Mais de 19 mil imóveis entregues em Brasília. Atenção emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. O Jornal da Globo começa agora, com os assuntos que foram notícia nesta quinta-feira. Em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, centenas de moradores fazem uma passeata contra o tráfico de drogas. Assassinado na Colômbia, mais um candidato à presidência, Carlos Pizarro, de 39 anos. No Havaí, a lava do vulcão Pilauea destrói 900 casas da aldeia de Calapana. Os deputados estaduais baianos voltam atrás e anulam o aumento aprovado para os próprios salários. O presidente Fernando Pollor libera 100 bilhões de cruzeiros para a indústria pesada. O Congresso definiu agora à noite os prazos para a desincompatibilização das pessoas que ocupam cargos públicos e querem concorrer às eleições de outubro. Foram vários meses de discussões. A chamada Lei das Inegibilidades foi aprovada depois da retirada de pontos polêmicos e de um acordo entre os partidos. Feito o acordo, a votação foi rápida. O plenário do Senado aprovou um projeto de lei eleitoral que substituiu todos os anteriores que tramitavam nas duas casas do Congresso. Para chegar a um consenso, deputados e senadores eliminaram do projeto de lei alguns pontos polêmicos, como a definição sobre a possibilidade do ex-governador Joaquim Roriz ser candidato. O doutor Roriz, que foi governador do Distrito Federal, será discutido na justiça se ele pode ou não, não é pela lei que se resolve. Muda também porque antigamente havia proibição de candidatura daqueles que tivessem suas contas impugnadas no Tribunal Municipal. Nós achamos que isso é muito forte. Se as contas forem impugnadas, mas a pessoa recorrer à justiça, essa pessoa torna-se elegível. De acordo com o projeto aprovado, os prazos para desincompatibilização são os seguintes. Funcionários públicos, três meses antes da eleição. Radialistas, quatro meses antes da eleição. Secretários e ministros de Estado, membros do Ministério Público, dirigentes de estatais, diretores de autarquias e assessores diretos do presidente, seis meses antes da eleição. Como esse prazo mínimo de seis meses já se esgotou, o projeto de lei traz uma solução para aqueles que querem concorrer em outubro, mas ainda não deixaram seus cargos. Publicada a lei, essas pessoas vão ter um prazo de 48 horas para desincompatibilização. Essa e todas as outras normas que vão reger as próximas eleições no país foram aprovadas também na Câmara, sem modificações, nessa sessão extraordinária. Agora o projeto de lei vai para as mãos do presidente Fernando Collor. Eu acho que a sanção é de se esperar, embora o presidente tenha o juízo próprio do executivo para sancionar ou vetar. Mas eu me arrisco um palpite pelo seguinte, o projeto está absolutamente criterioso. Nós não acolhemos casuísmos pró nem contra ninguém, seja Distrito Federal, Bahia, Paraíba. E por esta razão todos os partidos e a liderança do governo participaram e temos um entendimento total. É de se acreditar por isso na sanção presidencial. Quase que tão difícil quanto a escolha do Papa, surgiu afinal a fumacinha branca e podemos dizer, abemos legem. O presidente da república quer que o exemplo do poder executivo federal de corte nos gastos públicos seja seguido pelos poderes executivos estaduais e municipais. O deputado mineiro Oscar Correia Júnior do PFL foi hoje ao presidente da república levar a preocupação dele de que os gastos públicos cresçam nesse ano eleitoral nos estados e nos municípios. Há um hábito nacional de certos chefes de executivos de não resistirem à tentação de ajudarem seus candidatos com aplicação de investimentos no setor público com fins eleitorais. Segundo o deputado, o presidente da república, ao tomar conhecimento da preocupação, disse esperar que o modelo do governo federal seja seguido pelos governadores e prefeitos no que diz respeito aos cortes nos gastos públicos, à eliminação do superfluo, mas principalmente quanto à austeridade na aplicação do dinheiro do povo. Segundo o deputado, o presidente da república disse que no que depender do governo federal não vai haver rolagem das dívidas estaduais e municipais, ou seja, os governos dos estados e dos municípios, quando as dívidas vencerem, terão que pagá-las no vencimento. Quanto aos gastos públicos, que são a principal origem da inflação, eles não são apenas os gastos federais do executivo federal. Gasto público é algo bem mais genérico. São os gastos dos poderes executivo, legislativo e judiciário na União, nos estados e nos municípios. O Banco do Brasil liberou 4 bilhões de cruzeiros para o crédito rural. O dinheiro vai beneficiar as safras de trigo e feijão. O anúncio foi feito pelo presidente do Banco do Brasil, Alberto Policaro. Ele disse que o banco está estruturado para efetuar o crédito rural em todo o país e que qualquer outro banco vai poder usar essa estrutura. Três novos diretores tomaram posse hoje no Banco do Brasil. O economista Celso de Freitas Cavalcante na diretoria administrativa, Cláudio Dantas de Araújo na diretoria de operações e Luiz Antônio de Camargo Faié na diretoria de mercado e subsidiárias. A liberação de 100 bilhões de cruzeiros para a indústria pesada promete ser a última torneira aberta pelo governo. Paulo Henrique Amorim. O presidente Collor deixou claro que tão cedo não abre uma torneira com essa enxurrada de dinheiro que saiu hoje para o BNDES. O volume de dinheiro que está aí na economia é o que basta. Quem estiver satisfeito, tudo bem. Quem não estiver, que vá se queixar ao Ibrahim Eris. Um amigo meu conversou hoje com a ministra Zélia Cardoso de Melo e perguntou a ela se não estava sobrando dinheiro na economia com tanta torneira aberta. Tem muito economista sério preocupado com esse excesso de liquidez. E a ministra disse o seguinte. A liquidez está sob controle. E o objetivo do plano, disse a ministra, não é parar a economia. O objetivo é fazer a economia voltar ao normal com uma liquidez menor e sem inflação, concluiu a ministra. Isso significa, na verdade, que o governo de fato está preocupado com a liquidez. E não quer comprometer um plano tão ousado e tão arriscado com o excesso de liquidez. Ainda mais que o ponto fundamental do plano é precisamente controlar a liquidez da economia. O governo não pode perder esse jogo jogando em casa. E agora que acabou a torneira, o que é que vai ficar no lugar? Um dos principais assessores da ministra Zélia usou hoje uma imagem muito interessante. Agora, em vez de torneira, nós vamos trabalhar com o chuveiro. E chuveiro não fica aberto o tempo todo, porque ninguém toma banho o tempo todo. No próximo bloco, o governo define um plano de emergência para a crise no abastecimento de álcool. E um novo consumidor surge depois do plano econômico.